Dicas para um adolescente ganhar massa muscular rápido Você é adolescente e não sabe como ganhar massa muscular? Então assista esse vídeo até o final e saiba as dicas indispensáveis para ganhar massa muscular mais rápido. Como dizem, você só é jovem uma vez, então aproveite ao máximo. E há coisas na vida que você precisa aprender a fazer desde a adolescência, desde tarefas comuns como limpar seu próprio quarto ou cozinhar uma refeição completa, até assuntos mais importantes como economizar dinheiro para o futuro. Se você está procurando melhorar a si mesmo, talvez possa começar a ir à academia e considerar o ganho de massa em seu corpo. Durante a adolescência, seu corpo passa por muitas reviravoltas. Você está naquela fase intermediária, em que está começando a aparecer menos uma criança, mas ainda está longe de ser um adulto. Mas você pode aproveitar esse tempo, já que os corpos jovens respondem muito melhor a atividades físicas. Precisamos saber que existem diferentes tipos de corpo. Com a orientação adequada e planejamento cuidadoso, aumentar o volume pode impulsionar sua saúde e condicionamento físico para o próximo nível. Mas nem todos os adolescentes são iguais. Alguns são magros, outros têm um peso mais elevado. Mais especificamente, sua estrutura corporal pode se enquadrar em qualquer uma dessas categorias. Primeiro, o ectomorfo. É o adolescente que tem um metabolismo extremamente rápido. Você pode se gabar de comer todo tipo de comida que puder, sem ter mudança no seu corpo. Mas seu corpo ainda está se desenvolvendo. Está naquele estágio diferente. Você é bem alto, mas magro, com membros longos e uma estrutura magra. Em segundo lugar, se você é aquele garoto fofo e gordinho, você provavelmente tem o tipo de corpo endomorfo. Você tem aquele visual suave, com uma cintura larga e um alto percentual de gordura corporal. E não pode comer o que quiser, senão seu peso aumentará de uma forma bem rápida. E finalmente, aqueles que parecem ter ganho na loteria do pool genético. Os tipos mesomorfos. Você tem a forma atlética, onde você tem ombros largos, gordura corporal relativamente baixa e alguma definição muscular. Mas esses jovens ainda podem ganhar peso se não forem cuidadosos com sua dieta. Mas terão mais vantagem em ganhar massa muscular muito mais rápido que os demais. Você também pode ser um cruzamento entre dois tipos de corpos. Assim como um corredor de atletismo, por exemplo, ele pode ter qualidades ectomorfo e mesomorfo. Outro ponto importante que precisamos falar é sobre a musculação na adolescência. Mesmo que existam indivíduos jovens que não são afetados por sua aparência, existem aqueles que estão começando a ser mais conscientes do corpo, mesmo com sua pouca idade. Afinal, você está nessa fase de sua vida em que está desenvolvendo esses hormônios de crescimento, que lhe servirão bem na construção de massa muscular. E além disso, ficar desafiado não é reservado apenas a homens e mulheres adultos. Praticamente todos podem praticar atividade física, incluindo os adolescentes. Algumas dicas para a construção de músculos na adolescência incluem. A primeira delas é acalme seu ego e comece com o básico. Quando você entra em uma academia, provavelmente não pode deixar de ficar boquiaberto com o físico musculoso desses fisiculturistas profissionais. Mas mesmo que seja um grande desejo, não vá direto para fazer todas as rotinas de trabalho pesado e dê um passo de cada vez. Não há problema em sonhar grande, mas você deve conhecer suas limitações. Se você sucumbir ao seu ego, você está involuntariamente se preparando para uma grande decepção. Pior, você pode se machucar desnecessariamente, que é o que acontece não apenas com adolescentes que querem ganhar músculo, mas também com indivíduos adultos que pensam em acelerar o processo e tomar atalhos para alcançar os seus objetivos. Esses adolescentes querem ver os resultados imediatamente, mesmo sem ter passado por todo o processo. E essa impaciência é a receita perfeita para um resultado desastroso. Uma boa maneira de começar seu caminho para o ganho de massa muscular é aprimorar seus movimentos básicos antes de qualquer outra coisa mais aprofundada. Antes da gente continuar, preciso apresentar o meu guia prático para a hipertrofia. É um método validado para ganhar massa muscular três vezes mais rápido. O link para o guia está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. A segunda dica é fazer treinos de força e de resistência. O treinamento de força e treinamento de resistência é a peça-chave. É uma obrigação para transformar seus sonhos e ganhar massa e ter músculos grandes em realidade. Mas não cometa o erro de agregar todas as informações de levantamento de peso que você vê na internet ou em revistas. Tente construir um programa sólido primeiro com a ajuda de um personal trainer certificado, que provavelmente indicará exercícios como supino, levantamento terra, agachamento, desenvolvimento de ombros e exercícios similares. Seu treinador poderá te orientar e garantir que você tenha a forma correta ao realizar suas rotinas de peso corporal. Usar seu próprio peso como resistência vai preparar seu corpo para realizar exercícios mais desafiadores, como levantamento de pesos mais completos, movimentos compostos, etc. Sua transição para essas rotinas será sua entrada para o ganho de massa muscular e a força do seu corpo. Você tem que lembrar que os adolescentes devem se concentrar mais nas repetições e ritmo do que na quantidade de peso que você pode levantar. Você não quer sofrer durante seus treinos. Praticar atividades com mais repetições vai aprimorar a aptidão do seu corpo para os padrões de forma lenta, mas vai assegurar a construção de massa muscular. A terceira dica é comer bem e com disciplina. Só porque você tem esses corpos jovens, não significa que você pode comer o que quiser sem uma dieta rica. O problema é que você não pode confiar 100% em suas opções de comida no refeitório da escola ou no lanche da sua mãe o tempo todo. Se você quer ganhar massa muscular, você vai precisar comer refeições ricas em proteínas que consistem em frango, carne bovina, suína, peixe ou ovos. Para obter energia, você pode comer sua carne com arroz integral ou macarrão integral. Se você tiver dificuldade em ganhar peso, pode aumentar seus carboidratos lentamente em cada uma das refeições. Além disso, não esqueça de comer frutas e legumes. Elas vão te ajudar com fibras para complementar sua nutrição. A quarta dica é a utilização de suplementos alimentares para ganho de massa muscular. Graças aos avanços nutricionais, você pode conseguir isso tomando suplementos alimentares que têm o objetivo de ganho muscular, além do que você pode ganhar com o treinamento com pesos. Mas você tem que escolher o que são adequados para a sua idade, para que eles sejam eficazes para o seu propósito. Você pode obter sua proteína adicional do whey protein, caseína, ovos, soja e shakes. Os pós de proteína podem conter algumas gramas de gordura e carboidratos, mas ainda são considerados baixos. Eles podem ser adicionados ao leite, aveia, água e iogurte e servem como substitutos de refeições em forma de shake. Multivitaminas também podem ajudar, mas não necessariamente visam a construção muscular. Elas são úteis para manter sua saúde geral e podem fornecer nutrientes que seu corpo pode estar faltando. Vitamina D3, ômega 3, probióticos, creatina, glutamina, aminoácidos e óxido nítrico são suplementos que você não gostaria de deixar de fora do seu corpo, pois são muito importantes. A quinta dica é... Dê um tempo. Os adolescentes tendem a se adaptar muito rapidamente, mas você vai notar que seu progresso vai parar quando você treina demais. Fadiga, dor e às vezes dor aguda podem acontecer. Você simplesmente não pode levantar pesos todos os dias, esperando um crescimento muscular contínuo. Você tem que deixar seu corpo se recuperar tendo seus dias de descanso em cada semana e tirando pelo menos 7 horas de sono todas as noites, porque é nesse período que os seus hormônios de crescimento são ativados. Durante esses dias de folga, seus músculos estão reparando seus tecidos que foram trabalhados durante o treino. A sexta dica é... Saiba a importância do pós-treino Uma refeição pós-treino nutre seus músculos quando estão com fome. A importância da nutrição pós-treino também está relacionada ao hormônio insulina. A insulina é outro importante hormônio de construção muscular e é produzido pelo corpo. Ele faz com que seus músculos absorvam açúcar, proteína e outras coisas que o tornam maior e mais fortes. Como a insulina é ainda mais eficaz depois de um treino, você deve comer uma combinação de proteínas e carboidratos dentro de 30 minutos após o exercício. Exemplos de lanches práticos e ricos em insulina incluem sanduíche de peru, smoothie de iogurte com frutas, barra proteica, batata doce com frango e sanduíche de atum. A sétima dica é... Cuidado com o excesso de proteínas. Quando você vê o fisiculturista que tanto admira comendo muita proteína todos os dias, se você é adolescente, pode querer imitar. Mas isso pode não ser uma boa ideia para seus rins. Para saber a quantidade exata de proteína que deve ser consumida diariamente para que forneça tudo o que é necessário para o ganho de massa muscular, mas não oferecer perigo ao próprio corpo, você deve consultar um nutricionista. Indicado a uma pessoa comum é comer o dobro do seu peso, mas em gramas. Por exemplo, se você é adolescente e pesa 70 quilos, então deve consumir 140 gramas de proteínas. E mesmo que o treinador pesado precise de muita proteína, o conteúdo não será uma quantidade extremamente grande. E aí, você é adolescente? Quais dessas dicas você já segue e quais não conhecia? Conta pra gente aqui nos comentários.